Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você eu deixaria de beber Por você eu ficaria rico no mês Eu dormiria de linha pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu viveria a mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Eu pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que um coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inferno Rui Carvalho Rui Carvalho Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu viveria a mesma mulher Por você 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 Tchau, tchau